Eu voltei E aí pessoal, outro bom com vocês? E aqui quem fala é o Pedro Isso, o Hidro Eu tô de volta galera, e é o seguinte Eu voltei Agora pra ficar Dessa vez, é pra ficar Pessoal, é o seguinte, um dos vídeos que eu Postei, que era um vídeo de 6 segundos Apenas com o título, um até logo Eu vi que teve muitos likes, muitas Curtidas mesmo no vídeo, a galera Comentando pra eu voltar, pra eu ficar Então eu queria ver esse apoio de vocês aqui Nos comentários e nos likes também no vídeo Hoje vai sair mais um vídeo também, então viram pessoal? Galera, se liga só nisso aqui Olha só A engrenagem que é Pra gravar, olha só o tripé que eu fiz Olha só a bagunça Que tá isso daqui Galera Só isso aqui já vale o seu like favorito Iluminação, tudo mais E eu espero que vocês estejam comigo nessa jornada Eu vou modificar bastante o canal Vai ter muitos mais vlogs E todas as coisas que eu já havia prometido no canal Vai ter também Então aguardem por si só Todo este conteúdo É isso pessoal É nóis, tamo junto, valeu E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau